Fala galera, eu sou Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e agora vou tirar um blade com quem vocês sempre pedem. Só que o blade de hoje, galera, é um blade bem diferente. É assim, eu dou a manobra, o Rafinha acerta, não significa que ele vai tomar a vez. A pessoa só vai pegar a vez do outro quando o mandante errar a manobra. Por exemplo, eu dou um topsoar, ele tem que dar um topsoar, não significa que ele vai tomar a minha vez, eu vou poder seguir. Então esse blade vai ser bem mais dinâmico, só na última manobra que a pessoa tem duas chances, a pessoa só tem uma chance. Vai ser um blade bem mais dinâmico, como eu já falei, então a gente não vai parar aqui e ficar conversando com vocês e falando um monte, tá ligado? Igual o blade normal, que a gente escolhe a manobra, cada um tem duas chances, tá ligado? E é isso, vamos aqui para esse primeiro blade na mini ramp e não se preocupa que esse é só o primeiro e nesse formato é só na mini ramp que a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer no caixote, no corrimão e volta o formato antigo. Vamos aqui, ó, joga em pó. Assim, ó, um, dois, três, sai. Um, dois, três. Ah, eu ganhei! Ah, eu ganhei! E aí E aí E aí E aí Ah! Aê! 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 O porção! Oh galera, foi legal esse Blade mais dinâmico, né? Mano, cansar muito, cansar muito E a gente vai muito na bota, sem falar um com o outro e vai indo Então esse foi o primeiro Blade na Minicamp Você curtiu? Muito, muito Vamos fazer outro na sequência agora? Então galera, ó Amanhã, às 10 da manhã Vai ter o segundo Blade de Minicamp Entrou o Rafinha, esse daí foi o primeiro Rafinha ganhou de B Eu fiquei com BLA-D E ele só com BL E é isso, eu aguardo vocês Amanhã, às 10 da manhã Vai que a câmera não grava galera Na verdade, olha Eu tô prometendo pra vocês o segundo Blade aqui de Minicamp dinâmico Mas vai que a bateria acaba e tudo mais Então, amanhã Talvez tenha mais um Blade aqui A gente vai tentar gravar agora, beleza? É nóis Rafinha E não esqueça de usar o cupom Blade Skate Shop de 5% E o cupom Zamba vs Walk Walkbrandt.com é nóis É nóis Rafinha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri